No fundo de cada pessoa, no cerne, no imo, na região mais recúndita de cada um de nós, existe a verdade. Eu vejo o ser humano como uma mistura de anjo e demônio. E é o processo educacional, é o conjunto de informações que esse indivíduo recebe, é tudo isso que faz com que nesse indivíduo possa visejar o que há de bom que há dentro dele. Isso que nós temos diante de nós, o modo como o país vem sendo dirigido há muito tempo, faz com que essas coisas boas não venham à tona. Então, se eu perguntar em quem eu acredito, eu acredito no ser humano, eu acredito no homem. Há pessoas que são naturalmente pessoas derrotadas, que já se lançam a quaisquer compromissos, né? Sempre pensando que vão perder. Há pessoas assim, são os perdedores naturais, que veem um obstáculo sempre muito grande. E há outras, de um outro grupo ao qual eu pertenço, que são vencedores. Eu vejo sempre os obstáculos pequenos. Eu gosto de desafios, por maiores que eles sejam. De origem humilde, eu decidi que ia estudar medicina. Humilde, passando fome, tomando café com farinha. Café com farinha, não tinha dinheiro pra comprar pouco. E com esforço extremo, tremendo, eu vi qual era a chance que havia. A chance que havia era ter um emprego no Exército. O Exército, essa organização extraordinária democrática, por muito que se diga contra ela, essa organização permite que uma pessoa humilde tenha condição de estudar. E foi assim. E deixou lá em Belém do Pará, lá em distante Belém, lá em cima no país. Eu fiz um concurso pra sargento do Exército. Foi o único que passou. Foi pro Rio de Janeiro, vim pra cá, pra nossa casa. Fiz um vestibular com esforço tremendo, fazendo o curso de sargento. Fui o primeiro lugar no vestibular de medicina. Indo a pé pro curso preparatório. E consegui me formar em médico. Isso é difícil pra uma pessoa com essa origem. Eu acreditava numa coisa que eu tenho e que ninguém vai tirar nunca. Nessa capacidade de falar e fazer os outros ouvirem. Eu consigo falar pra quase mil colegas por ano, médicos, indivíduos, né? É preparado. E eles me ouvem, pagam pra ouvir, né? Vão ao meu curso e pagam. Quer dizer, se eles pagam, É porque algo está sendo dito que lhes interessa. É essa convicção de fazer sempre o melhor que eu posso Que me disse, se eu tiver a oportunidade de falar Dois minutos e meio, todo dia, pra população Com o entusiasmo que eu tenho e que eu consigo transmitir Eu tenho certeza que serei eleito presidente da República. Entendeu agora? Eu queria do senhor o seguinte. Já que o senhor é doutor em poucos segundos, O senhor me definisse. Doutor Enés, cardiologista. Eu, cardiologista? Dentro da especialidade, eu não tenho nada extraordinário, não. O que eu sei mais da especialidade é a letra da geografia. Isso realmente eu, nisso em que eu acho que eu me destaquei, né? Doutor Enés, político. Político. O indivíduo que tenta criar uma nova política Voltada para os interesses da comunidade. E não como tem sido o tempo todo. Política como sendo o ancorador, o lugar pra onde vai O indivíduo que quer cuidar dos seus próprios interesses. Essa que é a ideia. É essa a ideia que eu defendo. A nova política. Quer dizer, o que devia ter? A definição correta. É isso. Eu quero entender. O senhor é um homem aderro, não? Eu também digo que sim. O homem é um homem. A vida é um de todos os bens, é um maior. É um maior de todos os bens, é um bem. O que lhe causa tristeza? Falsidade. E pobreza. Mentira. Se incomoda. Faz mal. Agora eu queria lhe fazer a última pergunta. Que é uma curiosidade, eu acho, de todo mundo. O senhor faz tudo em 15 segundos? Não, claro que não. Claro que não. Evidente que não. Os 15 segundos não fui eu. Cabe, gente. Os 15 segundos, veja o senhor, eles me foram impostos. Eu não tinha opção. E a história de dar uma pessoa um limão. Uma pessoa pode achar ruim, pode fazer uma limonada. Velha, essa imagem, né? Então me deram 15 segundos, o que eu podia fazer? Eu fiz um pouco. E se eu fico em outros momentos, o senhor usa mais. Cara, se o senhor me deixasse falar, tá na minha hora. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.